Carros em quantia, arrombador de tranca, só que é Porsche não blista Sou meu carro de quem pisca, um verdadeiro artista Na arte da xuxada mística e de cabela polícia Eu sou o Paulinho, novo dono do casino Sou maluco, eu sou lindo, de partida milionária Sigo erguendo meu império, cê sabe bem me ligar Melhor me levar a sério Eu sou o Paulinho, novo dono do casino Você tá me mexendo? Sou maluco, eu sou lindo, de bandido a milionário Sigo erguendo meu império, cê sabe bem me ligar Melhor me levar a sério Eu sou o Paulinho Rapaz Rapaz Eu sou o Paulinho, novo dono do casino Eu sou o Paulinho, novo dono do casino Eu sou muito...